Tenho um hino no meu coração, que Jesus modula sim. Ouvei eu contigo, estou na dor, honores-o até ao fim. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Enche-me de cantos, quando após teus passos vou. Arruinada minha vida foi, dissipada em tristezas. Mas Jesus as cordas concertou, desferiu sons musicais. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Enche-me de cantos, quando após teus passos vou. Amém. 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 Amém.